Preciso de papel e lápis, maquinar o ápice Fazer com que a essência destaque-se no verso Preciso de algo novo, não o que é de praxe Não o inverso de assassinar os meus demônios Transmito um dito que é irônico, um explosivo atômico Descrito em entrelinhas sem sinônimos Se lhe parece cômico, quiser tratar o incômodo Do banco de um ônibus, uma acumulando imbus inundava Sentido anti-horário, carregando doze bagas Onze da manhã na saga, desferindo dez palavras de sonoridade vaga Tem que tá na taque, tem que tá na saga E ninguém pensa em ser canhoto ou gafanhoto, é sempre a praga Registro do dialeto amargo Pessoas preenchem como um lago esse perímetro Alguém fazendo um corre pra subir de cargo Alguém filosofando na mira de uma nove milímetro Ando de um jeito que poderia ser outro Tento não tragar da chaga, mas o weight não me larga Sete pecados, sei de todos, já fiz todos Sem sexto sentido, nessa eu só quis ir até o terceiro Boicote esmaga e nunca prevalece a fraude O underground não se apaga Nas cinco sílabas desse desembaraço Cola branca e pó de vidro, eu vou mandar todas as jardas Os pontos é peste, sem nem ser cangaço Cada um tem quatro braços e cada passo é peça chapa Tamo na base como diria o triângulo Mas e se nós derrubasse a terceira parte? Dois lados da moeda e dois lados da arte Um lance só, uma chance só de entender o exemplo Subverter e contra o império Até pros pés na estaca séria Acabar o tempo 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 Acabar o tempo